Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha caseira de limpeza de casa, digamos de faxina porque né, quando eu vou fazer faxina eu sempre descubro alguns lugares pra limpar e eu procuro algumas coisas mais fáceis pra limpar mais rápido, né? E ficar limpo. Então, eu vou passar pra vocês hoje a dica de como limpar reguinho de banheiro, sabe? Entre aquela cerâmica que fica aquela partinha ali, do rejunte que acaba ficando amarelada e aqui eu tenho esse problema do mofo que eu já falei pra vocês, acaba ficando sujo então, essa dica é muito boa, eu já dei também uma dica de como fazer pra limpar aquela parte de metal da pia, do banheiro, do bidê, se você tiver bidê ou do chuveiro, se tiver chuveiro inox eu vou deixar linkado aqui pra vocês poderem também fazer, né? porque quando você vai limpar banheiro aparece aquela parte também pra limpar e aí a gente limpa tudo então, se vocês gostarem desses vídeos assim de algumas dicas de limpeza, de faxina fala pra mim que eu vou trazer pra vocês mais e é isso, vamos lá conferir a dica que é bem rápido Bom, gente, esses são os ingredientes que vamos precisar para fazer a receita pra clarear reguinho de banheiro, aquelas partes de cerâmica que fica encardido ou do chão, algum cantinho do banheiro que tá sujo, bem encardido vocês vão precisar de pasta de dente, aquela branca que essa aqui minha já tá acabando de tanto fazer receitinha também vão precisar de que boa, eu tô utilizando essa aqui em spray porque eu só tenho ela e também vamos precisar de bicarbonato de sódio e coca-cola a gente vai fazer uma mistura com todos esses ingredientes vou colocar mais ou menos a mesma medida e aí com uma escovinha de banheiro essa aqui ó, tá bem suja assim, que é de banheiro a gente vai passar esse produto e deixar agir por alguns minutos, tá? então bora lá fazer a receitinha que eu já vou passar no meu banheiro e mostro pra vocês como tá a situação e vou mostrar como é que vai ficar também gente, eu tô gravando o celular aqui pra mostrar pra vocês porque minha câmera não cabe, meu banheiro que é muito pequeno, tá vendo? que tá bem sujo, de mofo, tudo mais aqui é sempre assim, porque aqui esse banheiro não tem janela então é assim e aí eu deixei ficar sujo também, né? pra me mostrar pra vocês então vou passar aqui nessa parte deixar agindo uns 20 minutos e vou enxaguar e mostro pra vocês gente, aqui é o resultado final depois como a cerâmica ainda tá molhada, vocês não vão ver muito bom o resultado é... e a minha cerâmica, o rejunte, ele é cinza então por isso vocês não estão vendo assim branquinho mas ele tá limpo as marchas pretas saem aqui a maçã pra vocês depois de seco vocês podem ver que tá branquinho, tá vendo? tá limpinho é porque essa cerâmica aqui, ela tem um rejunte meio cinza mesmo então, por isso que vocês viram assim então, gente, é isso se você gostou dessa dica, não se esqueça de clicar aqui no gostei também vou deixar aqui na playlist, aqui no card é um vídeo que eu mostrei como eu faxei na minha cozinha talvez pode servir como ideia pra alguém não sei, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo m e aí e aí